De repente fico vindo à toa Sem saber porquê Me vem a vontade De sonhar de novo Te encontrar Foi tudo tão De repente Que eu não consigo esquecer E confesso tive medo Quase disse não Mas do teu jeito de me olhar A fala mansa Meio louca Foi me deixando quase louco Já não consigo esquecer Eu me dei todo pra você De repente fico vindo à toa Sem saber porquê Me vem a vontade De sonhar de novo Que eu não consigo esquecer E confesso tive medo Quase disse não Mas do teu jeito de me olhar A fala mansa Meio louca Foi me deixando quase louco Já não consigo esquecer Eu me dei todo pra você 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 Pra você Pra você Meu amor Mas do teu jeito Mas do teu jeito de me olhar A fala mansa Meio louca Meio louca Foi me deixando quase louco Já não consigo esquecer Eu me dei todo pra você Eu me dei todo pra você Eu me dei todo pra você Pra você Pra você Mas do teu jeito de me olhar A fala mansa Meio louca Foi me deixando quase louco Já não consigo esquecer Eu me dei todo pra você 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 O que é isso?